Boa tarde, galera. Terminada a série sobre os Maias, eu vou falar, fazer uma série sobre o movimento dos análises. Para começar, devemos ter em mente que o movimento dos análises, ele modifica o conceito de pré-história como o período anterior à história. Por quê? Na história tradicionalista, diz que todo o período anterior ao surgimento da escrita é chamado de pré-história. O movimento dos análises ou a escola dos análises que ocorre na França, de nomes como Legoff, Lucien Faber, entre outros, vem para questionar isso. Ele vem para dizer o seguinte, tudo que o homem toca, o homem ser humano toca e deixa registrado é um vestígio historiográfico. Por exemplo, um lápis é um objeto historiográfico. As pinturas rupestres da pré-história são objetos historiográficos. A história vai mais do que a escrita. A história, como diria Mark Bloch também, que é um dos que estão inseridos nesse movimento dos análises, é o estudo das ações humanas inseridas no tempo e espaço, que é a história. História vem a ser tudo que é registrável, datável, tudo que um homem chega a tocar é um objeto historiográfico, que vai além das questões pertinentes à escrita. A escrita é só uma das manifestações historiográficas. E por isso, o uso do termo pré-história é usado tão somente para representar algo que tem ocorrido no passado. Uma das formas, por exemplo, a própria narrativa historiográfica depende da escrita da história, né? Ou seja, da escrita. Todavia, não é um único objeto que se pode dizer que não é a única forma de conteúdo historiográfico. Um desenho pode simbolizar um conteúdo historiográfico, representar. É isso. O movimento dos análises nessa introdução vem dizer o seguinte, que a história é mais do que escrita, é mais do que datação. A história tem que ser refletida, tem que ser analisada. Os erros do passado para transformarmos o nosso futuro. porque somos a resultante dos nossos ancestrais. E no mais, galera, verifique se estão inscritos no Ciências Humanas TV. Dê um joinha, dê joinha. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento dos Ciências Humanas TV. E aqui, um muito obrigado ao canal Resumo de Tudo, que está dando uma forcinha para o crescimento do canal. E recomendo que vocês conheçam o canal dele também. Porque tem muita qualidade e faz uma análise geral da sociedade, do mundo. É um conteúdo legal. E no mais, FOLO!